e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nessa aqui no mapa que a gente tem que fazer o seguinte eu ganhei um presente a gente vai ter que ficar aqui no mapa galera e vai ter que jogar um minigame beleza qual que é o minigame aqui minigame galera você vai estar com hambúrguer deixa eu ver se tem alguém jogando já acabou você vai estar com hambúrguer você vai ter que estar matando os outros play galera ó você matando os outros play com hambúrguer você vai estar ganhando moeda beleza é com moeda que você vai comprar o item você precisa de mil cois aqui mil moedas para estar comprando o item beleza deixa eu ver aqui pareceu esse negócio na minha tela e agora olha aí saiu então galera como que faz aqui é só se pegar pegar me enrolei pegar aqui ó e jogar as coisas no pessoal ó agora aqui nós está na batalha de bola de neve temos que hambúrguer beleza aí você tem que estar matando os outros play conforme você mata você vai estar ganhando ponto beleza eu ganhei aqui ganhei 15 pontos ver se eu consigo matar alguém aqui ó não não matei então se você matar os caras você ganha 15 pontos e tem os gif aqui também galera conforme vai passando os tempos aqui você ganha aqui gifs que te dá ponto também então é assim galera que você vai estar conseguindo ganhar o item beleza juntando moedas juntou mil moedas você clica aqui e resgata o item certo vou estar deixando todos os links aí descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse beleza galera então é isso pessoal quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau